Opa, aqui é o Lucas, seja muito bem-vindo ao canal, seja rico. Nesse vídeo nós vamos falar sobre quanto rende 7 mil reais no Nubank. Sim, 7 mil reais no Nubank, quanto rende por ano. Quanto rende 7 mil reais no Nubank por mês. Quanto rende 7 mil reais no Nubank, então, sobre a inflação. Ou seja, iremos apresentar três cálculos, simples, rápidos e práticos, demonstrado para você passo a passo nesse vídeo, bem simples, certo? Quem sugeriu esse vídeo foi o Daniel, ele pediu quanto rende 7 mil reais no Nubank, beleza? Então, antes disso, peço para você a moedinha de troca, que é o quê? Vira aqui embaixo na descrição, curte o vídeo, dá o like no vídeo, se inscrever no canal, assim como também ativar o sininho, para quê? Para você receber notificação quando estiver saindo vídeo novo. Isso é vídeo todo dia, certo? E qualquer dúvida que você vier a ter durante o vídeo, seja ela sobre o vídeo, sobre investimentos. Ou se você quiser sugerir um novo vídeo igual o Daniel fez, escreva nos comentários. Sempre leio e sempre respondo, certo? Então, bora até o computador, onde iremos falar sobre quanto rende 7 mil reais, então, no Nubank. Lembrando que quem sugeriu o vídeo foi o Daniel. Se você quer sugerir um vídeo igual o Daniel fez, escreva a sua sugestão de vídeo nos comentários. Eu só vou ler, vou anotar e trago em breve para vocês, certo? Então, quanto rende 7 mil reais no Nubank, bora lá. O Nubank rende 100% do CDI, então, para tirar dessa porcentagem aqui, eu divido por 100, dando um valor de 1,00. Multiplico pelo valor do CDI atual, que é 13,65, dando, então, o resultado de 13,65% ao ano, nesse momento, para o rendimento do Nubank. Como nós vamos simular investimento, então, para um ano, 365 dias, sim, nós teremos oscilação no valor do CDI, né? Tanto para mais, como para menos, é normal e faz parte, certo? Então, bora fazer a continha de quanto rende 7 mil reais no Nubank. 7 mil reais está aqui, mais 13,65%, dando 7.955, menos, descontar em um valor inicial do investimento, né? Que é o 7 mil reais. Então, a diferença aqui é 955 reais. E aí vem aquela pergunta sempre, Lucas, já é meu lucro? E a resposta é não. Por quê? Porque o Nubank, assim como vários outros tipos de investimentos, não são isentos de imposto de renda. Por não serem isentos de imposto de renda, sim, teremos que descontar uma alíquota de imposto. E essa alíquota de imposto a ser descontado é sempre sobre a rentabilidade, ou seja, sobre 955 reais, que iremos descontar essa alíquota de imposto. E lembrando que a alíquota de imposto, ela também depende de quanto tempo seu dinheiro ficou investido. Quanto mais tempo seu dinheiro permanecer investido, menor será essa alíquota de imposto a ser descontado, ou no vencimento, ou no resgate do seu dinheiro. Quando nós vamos simular investimento para um ano, 365 dias, nós encaixamos no seguinte parâmetro, mais de 360 dias e menos de 720 dias do nosso investimento, é uma alíquota de imposto de 17,5%. Então, vamos descontar agora, menos 17,5%, sobrando, então, 788 reais. Então, quer dizer que 7 mil reais no Nubank por ano vai render 788 reais? Sim, ou um pouquinho mais, ou um pouquinho menos, dependendo dessa oscilação no valor do CDI, certo? Presta atenção agora, se você quer ficar milionário com criptomoedas, se você quer aprender mais de 20 formas de gerar 3 mil reais de renda extra por mês, aprender sobre educação financeira, investimentos da renda fixa, da renda variável, criptomoedas, terrenos e também imóveis, vem na descrição desse vídeo, tudo sobre investimentos, clique ali naquele link para saber mais a respeito, beleza? Então, sim, 7 mil reais no Nubank rendeu por ano 788 reais, porém, vamos ver quanto rende o 7 mil reais no Nubank por mês, em média, vamos dividir por 12, e aí tem uma informação bem importante que é o seguinte, deu 65, com 69, então, 7 mil reais no Nubank por mês vai render em média de 65 reais, com 69, porém, temos que lembrar que o Nubank, assim como vários outros tipos de investimentos, ele possui juros compostos também, aonde? A cada mês que vai passando, o seu dinheiro vai crescendo cada vez mais, que é o juros sobre juros, famoso juros compostos, então. Então, tivemos essa média de 65,69, porém, temos que lembrar que o primeiro mês vai render menos, então, o primeiro mês vai render ali uns 61, 62 reais, já o décimo segundo mês vai render mais, vai render uns 68, 69 reais, mais ou menos, dando essa média de 65 aí. Veremos agora a rentabilidade real, então, que está aqui embaixo, 13,65%, que é o rendimento aqui de cima, menos, nossa alíquota de imposto, 17,5%, menos, 5,60, que é a inflação acumulada, né, dos últimos 12 meses, dando 5,65% de rentabilidade real para o Nubank nesse momento, certo? Lembrando, se você quer aprender um método para ficar milionário com criptomoedas, aprender a gerar, aprender, né, 20 formas de gerar mais de 3 mil reais de renda extra por mês, aprender sobre educação financeira, sobre os investimentos, renda fixa, renda variável, criptomoedas, terrenos e também imóveis, vem na descrição desse vídeo, tudo sobre investimentos, clica ali para saber mais a respeito, assim como também no primeiro comentário, está lá, tudo sobre investimentos e clique para saber mais, certo? Peço para você, então, curtir esse vídeo, assim como também ativar o, dá o like, né, e assim, também, se inscreva no canal, ative também o sininho, para quê? para você receber notificação quando estiver saindo vídeo novo, né, sai vídeo todos os dias, então. E qualquer dúvida que ficou, seja ela sobre o vídeo, sobre investimentos, ou você quer fazer uma sugestão de vídeos também, escreva nos comentários a sua sugestão ou as suas dúvidas, que eu vou estar lendo e respondendo a todos vocês, beleza? Então, um grande abraço para vocês, vamos finalizando esse vídeo, e eu te vejo agora no próximo vídeo.